A presidenta Dilma Rousseff lamentou o incêndio que destruiu o mercado público de Porto Alegre no último sábado. No domingo, ela telefonou para o prefeito José Fortunati e ofereceu auxílio financeiro para reconstruir o prédio por meio do PAC Cidades Históricas. Também no domingo, a presidenta Dilma divulgou nota manifestando pesar pelas vítimas do incêndio na favela de Heliópolis, em São Paulo, e anunciou que os desabrigados pelo fogo serão beneficiados por uma linha especial do programa Minha Casa Minha Vida.